Bom dia, gente! Tudo bom? Bom, hoje é quarta-feira, agora são 10h38, já fomos pra academia. Vinícius saiu agora pra poder imprimir alguns papéis e depois cortar o cabelo. Hoje a gente vai pro Chipre. Ai, já estou empolgadíssima. Na verdade, a gente chega amanhã. Como eu falei pra vocês no vlog passado, a gente vai de carro até Paris, que dá mais ou menos umas 4, 5 horas, que é o aeroporto mais afastado de carro. E aí o nosso voo só sai 9 horas da noite. Como é um rolê de 5 horas, a gente não sabe como tá o trânsito e tudo mais, então a gente vai sair daqui meio-dia pra poder almoçar. Lá pra 1h30, 2 horas da tarde, que a gente vai pro pé na estrada, já que o nosso voo sai 9 horas da noite. E aí a gente chega lá no Chipre 2 horas da manhã. E é isso, já tomei banho, lavei o cabelo, sequei. Pras migas que perguntam, Bru, como que você deixa essa ponta mais pra dentro? Você faz na chapinha? Não, porque eu não tenho paciente fazendo a chapinha, então fica uma dica aí. Quando você lavar o cabelo, aí você faz assim, ó. Pega todo o seu cabelo, enfia pra dentro. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí. Aí você pega a presilha e faz assim, ó. Prendendo todo o cabelo. Olha que eu tô com essa presilha pequena, aí ela não fica muito funcional. E aí quando você solta, as pontas ficam pra dentro. Algumas ficam pra fora, mas eu não tô nem aí. O importante é essa daqui que eu tô vendo. Que tá vendo atrás, aí é problema da pessoa. Então, por isso que meu cabelo tá assim. Falei no outro vídeo que eu nem ia fazer maquiagem. Gente, tá muito calor, muito calor. Já começou hoje o calor extremo que tá acontecendo aqui na França, que eu falei pra vocês. E como a gente falou, a França não é preparada pro calor, gente. A casa tá assim, um forno, um forno. E agora são 10h30 da manhã, já tá fazendo 32 graus. Hoje vai chegar a máxima de 39, com sensação térmica de 50. É exatamente essa sensação, porque no vento as casas ficam abafadas. Parece que tá dentro de um forno. Misericórdia. Mas pra onde eu tô indo, eu espero que faça 50 graus. Lá é praia. Eu gosto do calor, como eu disse pra vocês, só na praia. Calor dentro de casa, eu fico insuportável. Eu fico muito chata, muito chata, irritada. Mas tô trocando aqui a pulseirinha. Ah! E pra quem perguntou sobre essa pulseirinha aqui, que eu já comentei nos outros vídeos, que faz muito tempo que eu tenho essa pulseirinha. Eu comprei num Xing Ling lá da 25 de março, gente. Mas vocês acham em qualquer site. Só colocar a marca do relógio. Esse aqui meu é um Mi Band 4. Já tá num 6, 7 já. E aí você pesquisa. Pulseira Mi Band 4 ou Mi Band 5. Enfim, qual que é o modelo do seu relógio. Prata, dourada. E aí você vai achar várias. Eu paguei baratinho na época. E olha que era... O meu era o novo na época, quando eu comprei. E faz o quê? Uns 3 anos. Uns 3 anos que eu tenho esse relógio. E aí eu paguei, sei lá, 20 reais na pulseira. Hoje você acha por 5, se bobear. E essa outra que eu comprei na Shein, paguei baratinha também. Eu vou me maquiar agora. Maquiagem de sempre. Mas eu vou ligar o ventilador, então vai ficar muito barulho. Então vocês vão só acompanhar aí. Eu me maquiando. Acho que o certo era nem eu me maquiar. Porque eu acabei de passar a coisa e já tá tudo suado aqui embaixo. Eu me maquiagem de sempre. Acabei me empolgando. E fiz até uma sombra aqui, menino. Agora, da ele, máscara de cílios. Terminar aqui. Quando a gente for pro restaurante, eu volto aqui. E agora sim, prontíssimos. Vamos lá no... O búfalo que foi? Tava com o narigão no... O dedo do narigão. Opa! Quem viu, viu. Oxi! Quem viu, viu. Quem não viu... Volta o vídeo. É isso, o Let's Go cortou o cabelinho. Olha que lindo, tá? Olha que bonitinho. É tão gostoso quando ele corta o cabelo assim. Fica parecendo uma lixa aqui. A gente vai ficar duas semanas praticamente fora. Aí eu chego e faço outra viagem de três semanas. É, eu acho que eu falei pra vocês, né? Que o Vinícius teve que cancelar quatro dias. Porque a gente... A intenção da gente ir com o carro era que a gente ia continuar fazendo um rolê pela França. Entendeu? Só que aí, o chefe do Vinícius fez ele cancelar quatro dias de férias. Mas foi uma parte boa, né, amor? Porque mudou o sistema de pedir férias aqui. Conta aí. Quase que o Vinícius perde uma semana de férias. É, a verdade é que férias não conta sábado e domingo. Então, por exemplo, eu tenho 45 dias de férias. 45 de dias, segunda a sexta. E feriado também não conta. E aí a empresa colocou um novo sistema e eu geralmente clicava, tem um calendáriozinho e arrastava. E aí marcava os dias, mas eles não contam sábado e domingo. E eu vi que minhas férias estavam estranhas, estavam estranhas. Que eu venci uns 60 dias de férias. Quando eu fui ver, esse novo sistema conta sábado e domingo. E ainda bem que eu anulei. Porque eu ia perder seis dias de férias. Tem noção? Que dá no total uma semana e um dia. Tem noção disso? Tá bem que eu anselei. E aí a gente volta dia 21. 24. 24. E aí no dia 25. É 25, né? Que você vai? 5. Dia 25, 26, sei lá. O Vinícius já vai pra Itália. Fica três, quatro dias lá com o serve dele. Na máquina lá do fornecedor, enfim. Eu não disse, eu não te contei ainda, a primeira mão. Ele não vai ficar todos os dias. Não? E fez você ficar até sábado? Que filha da mãe. Que ele fez o Vinícius ficar até sábado pra poder ganhar mais um dia. Na empresa. Nossa, que filha da mãe, cara. O sábado não queria estar em casa. Não, eu não acredito. E aí você vai ter que fazer todo aquele rolê de descer em tour, pegar um táxi e vir pra cá. Porque não tinha nenhum horário no sábado pra pôr trem pra nossa cidade. Aí ele vai ter que parar em tour, que é uma cidade que fica 45 minutos daqui. Que é a cidade maior da gente. Pegar um táxi. Pegar um táxi e vir pra cá. Só que daí a empresa reembolsa tudo, né? Mas mesmo assim, cara. Ela reembolsa, ela não dá. Isso é uma curiosidade, muita gente tem. Quando vai viajar a trabalho, não sei como é que é a empresa que o pessoal trabalha. Mas a empresa que eu trabalho é assim, eu pago tudo do meu bolso, tudo. Comida, desse táxi. Cada táxi desse aí que eu vou pegar, entra no aeroporto, estação de trem e tal. Pode colocar aí que eu vou gastar nessa viagem aí uns 800 euros. É, da outra vez foi assim, né? Você gastou do seu bolso. E aí depois de 30, 40 dias, eles me reembolsam, caem na minha conta. Mas o mesmo valor, nada mais. Então se você tá duro, é duro viajar, hein, mano? Pela empresa. Eu não sei o que tem que fazer se você não tiver o dinheiro. Eu acho que a empresa deve emprestar algum cartão, sei lá. Ah, eu tenho o cartão da empresa. Ah. Só que a Valeu usa um cartão que é a American Express. Não aceita em lugar nenhum. Nossa, que bosta. Porque paga muita taxa. Oh, é aqui, você tá perdendo de novo, meu irmão. Calma, eu sei que eu errei. De novo, duas vezes. Eu não sei se isso. Então é isso. Agora a gente vai aqui no Buffalo Grill. Só de raiva. Vou comer um hambúrguer. Já ficaram 5 horas dentro do carro, entendeu? Então eu mereço. Comemora as férias. Já deu play. Até o nosso rendimento hoje na academia tava mó lento assim, né? Nossa, tava assim, caralho. Acho que o nosso corpo já tava assim, mano, é férias. Então é isso. Vamos chegar. Falei nas férias. Já comemos aquela saladinha que sempre vem. Quanto é o hambúrguer. Olha isso, que belíssimo. Gente, tá lindo demais. Você tá doido. E eu peguei extra de sugar bake porque eu não sou obrigada a nada de férias. Então o Vinícius também tá belíssimo, hein? É um molho ali ao molho. Eu quero saber que molho é. Aí eu vou fazer um... Ô, o Vinícius, vai derrubar a bandeja com arroz. O Vinícius tá mais fitness. Olha o barbequinho com conhaque. Hum, ó o mosquito. Gente, o hambúrguer tá melhor ainda. Eles renovaram todo o cardápio, né? Agora ele tá literalmente desfiado, ó. Antes parecia mais industrializado. Agora tá mais... Olha lá, o Vinícius concorda. Tá belíssimo, né amor? E o do Vinícius eu não curti muito, não. Tá com gosto meio de carne que grudou no fundo. E queimou. Ficou de queimado. Hum, ó o mil. Nota um milhão. E lá vamos nós. Agora são meio de 40. E quatro horas e quarenta minutos. Trinta e oito minutos. É que eu peguei um cabelo com pedágio. Ah, você tá com pedágio? Com pedágio. Se fosse sem pedágio ia ser oito horas. Quase seis horas. Caraca, Deus me freia. Não, pra você ter ideia, a gente vai viajar mais pra chegar no aeroporto do que quando a gente entrar no avião e chegar lá. Porque eu acho que é duas horas, né? Você falou? Duas horas do avião daqui pra lá. Partiu, galera. Ah, eu acho que é um cabelo. Pegadinha ruim é essa? É raro ver um caminhão para trás. Tem vários caminhões. Vários caminhões levando vários caminhões. Isso aqui é uma coisa bem legal da França. Aproveitando que a Bruna está filmando. Tem uma placa. Quando você está na pista, toda cidade coloca uma placa de um ponto turístico. Então se você está passando e ver alguma coisa, um castelo, uma ponta... Normalmente é sempre castelo. Ou um parque de diversão. Não sei o que tem na cidade. Aí você se interessa, você para e faz turismo. Isso é legal. É bem legal mesmo. Se eu pudesse, eu faria no Brasil. É, tantos lugares que a gente perdeu. Tipo, socorro. Migas que moram perto do socorro. Vocês tratam de ir lá na gruta do anjo. Que é lindo, gente. Demais. É um pouquinho carinho, mas... É 40 reais que eu estava vendo num vídeo no TikTok. Mas que lugar incrível. Você vai te pedalinho embaixo de uma gruta. Uma coisa mais linda. E era do lado de nós, amor. E a gente não foi. Então fica a dica aí. Acabamos de fazer uma parada. Uma hora já de viagem. Parei aqui. Pegar um chovetinho. Vai pegar um café, entendeu? Mas aí... Morliga, pelo amor de Deus, esse carro. Gente, preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês lambe. Lambe. Ou você morde o sorvete. Mostra aí. Qual que é o que você faz? Não, eu não gosto de sorvete. Eu só mordo. Eu não gosto. Esse aqui é tudo de... Olha, a bunda já está tudo... Ele faz assim, ah... Mano, eu queria... Nossa. Que casquinha dá aquela chupada. Fica aquela... Aquela negocinha assim. Ai, tô. Ah, tô. Gente, eu não tenho dente para morder esse sorvete. Babado. Não tenho dente. Comenta aí se você morde assim, ah... Na força do ódio mesmo, você vai chupando até derreter. Mas a galera vai... Vai chupar. Lambe. Mas... Só você que morde o negócio. Eu mordo sorvete. Mano, não dá. Olha, chega doer meu crânio. Pegou uma água também. Não partiu, pelo amor de Deus, liga esse carro. Música 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 Oh, one thing that it's plain to see The best thing in this life for free And that's so true now And there I was with my world falling apart Hoping just to get by Without knowing it, I played it by heart And now I think I'm with you 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 Gente, é muito baixo Estamos do lado de Paris Dá uma olhada E ele tá avisando Não entra caminhão Não vira caminhão Não... Cara, esse caminhão virou Já era Não, porque esse carro ele é mó baixo também, ó Parece que tem tipo uns dois palmos só em cima Do carro pra cá Pro teto Muito estreito Muito, muito, muito Dois mil anos depois Gente, nem acredito Seis horas da tarde Nossa senhora A gente tá assim, ó Se eu tô cansada Imagina o Vinícius que eu vi dirigindo Se a gente não tiver saído com antecedência A gente não vai ter se lascado Seis horas Vai demorar pra estacionar A gente vai ficar num estacionamento do aeroporto Só que são quatro estacionamentos Uns que você pode ficar só algumas horas Outro alguns dias E esse daqui que você pode ficar mais de dez dias E ficou no total de 49,50 euros Pra ficar onze dias, né? Onze dias Já fizemos o check-in Tá aqui o nosso embarque O voo vai atrasar mais uma hora Ia sair às nove Ah, não, Matheus não tá falando isso Vai sair às nove aqui O pequeno site tá falando que O Vinícius ali recebeu uma mensagem Falando que o nosso voo tinha sido cancelado, gente Quase infartou Aí chegou aqui, mas não Na hora que estacionou A gente acabou de estacionar Falou O Vinícius abriu Tinha uma mensagem lá da companhia Nossa, a gente quase teve um troço Mas daí não Só atrasa uma hora E agora pegamos aqui um sanduíche Que o Vinícius pegou de jambom Presunto E o meu é de frango E é ali sobremessa Já passamos No meu carinho X Esse aeroporto Ele é micro Muito pequenininho A gente vai sair agora Um voo pra Bulgária Chama Sofia Cidade? É, né? E a gente tá aqui no chão Porque não tem mais espaço O único lugar que tem cadeira É ali, ó E agora a gente tá achando O Masterchef E agora são O que é o contrário O relógio Parabéns 7h38 Lá vamos nós, galera E não atrasou Enganaram a gente Ah, meia hora Mas falou que ia sair 10 Já tá bom já Ora lá Chega o nosso avião E gente, ó Tá descendo ainda Gente, do avião E a gente vai já entrar Nesse mesmo avião A verdade é a Bruna E a Matias que trabalha com isso A hora que chegou o avião Ela limpa os aviões Não, agora ela Peraí, deixa eu virar a câmera Não, agora ela pilota Sim, os carrinhos Aqueles carros quadrados Sai pesado Eu achei que leva as malas, né? Não sei É um carro gigante Puxa avião, puxa avião Zica ou não? Mas aí Quando chegou o avião no Brasil Geralmente entra uma equipe de limpeza Recolhe o que o pessoal deixou sujo Coloca uns lanchinhos novo E tal, né? Aqui, velho Aqui, a companhia low cost Que é preço baratíssimo A galera já tá descendo Mas já tá entrando Meio que me espera Seguir Meu avião ali Desliga Já deixa rodando Já deixa rodando Vai montando Vamos, vamos, vamos Eu acho que na verdade É um pôr do sol incrível Lindo Bora lá É, gente Já são 9 e meia Estamos aqui na fila ainda Mas eu falei pra vocês Que ia ser duas horas, né? Daqui da França até pra lá Mas não, é quatro horas E lá no Chip E tá uma hora a mais Aqui na França Então lá já são 10 e meia da noite Então a gente sai agora Chega lá Tomara que até 12 e meia, né? E o ticket do ônibus Que a gente comprou Que vai levar a gente pro hotel A gente comprou Pra as duas horas da manhã Só que tem Um atraso de Uma hora, né? Eles toleram até Uma hora de atraso Tomara que o avião Dá uma aceleradinha aí Pra gente chegar a tempo Porque a gente tentou mudar O horário Não deu certo Eu e o Vinícius estamos separados Mas ele tá aqui Aqui era o meu lugar Só que era bem no meio, cara Aí eu peguei o lugar dele Que é na janela Se caso não sentar ninguém Aqui do nosso lado Aqui do meu lado Aí ele vem pra cá Se não sentar ninguém Eu vou pra lá A gente vai ver uma vista belíssima E outra coisa, gente Não precisa mais usar máscara Dentro do avião Olha quem vem pra cá Olha a alegria De quem arrumou um encosto Não, o moço Do lado do Vinícius Como é que chama? Um abofadão O moço ali do lado Ele falou Moço, você quer trocar de lugar? Não, moço Eu quero a janela Obrigada Se eu tivesse na janela Eu trocaria A Bruna Vocês acham que ela Quer ficar perto de mim Pra ter companhia Conversar É pra ter um pufão Deita aqui assim Olha lá Ah, mas eu tô do lado da janela É mais fácil Tipo assim, ó Começou a deitar desse lado Começou a machucar Aí eu venho pra cá Um gato, um gato Onde? No meio da pista Eita, Jofão Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Aqui, ó Acho que vocês estão vendo O negócio andando aqui, ó Gente, tem um gato ali Acabou de atravessar Olha lá, olha lá Tá atravessando Ele tá aqui, ó Tá vindo pra cá, ó Olha lá Atravessando Ô, ô Piloto Se você não for logo A gente vai perder o ponto de sol Acho que a gente até perdeu já Finalmente, galerias E olha Este céu Surreal Lindíssimo Olha Agora partiu Até daqui Quatro horinhas Tchau, tchau 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 Música Música Estamos em território cipriano, por que? Cipriano, né? Cipriano não faz sentido Acabamos de chegar, gente, é uma mistura meio de... a língua meio grego Turco eu não sei Apesar dele fazer uma parte de fronteira Vamos lá, vamos rápido que agora são Três e dezessete É, porque o busão você só precisa esperar uma hora, né? Ó, então eu não poderia, né? Ó, essa é a língua Dá pra entender alguma coisa? Raro Olha essa frase aqui, que interessantíssima Eu acho que eles falam grego, o alfabeto pelo menos é um grego É, tem o O cortado assim, ó Acabei de descobrir, galera É isso mesmo que eu falei, eu sou muito boa, hein? Também é o mínimo, né? Apesar que eu nem sabia a existência desse país Eu falei pra vocês, né? Que eu descobri pelo TikTok Então, ó, tem o grego e o turco Essas são as duas línguas oficiais aqui Ah, já chegamos aqui, ó, uma curiosidade Aqui é a direção contrária, ó Geralmente no Brasil, na Europa A gente dirige desse lado E aqui, ó É uma rara exceção que eles dirigem do outro lado Até pra colocar o cinto aqui Agora foi estranho, não foi? O cinto seria daqui pra cá Aí a gente pode pegar daqui pra colocar aqui Que maior treta Mas deu certo, gente Valeu a pena Aqui é uma coisa o seguinte Do aeroporto para os hotéis Dá um trabalho da feira chegar Todo mundo queria 60 euros Caraca Vou cair 350 reais Esse aqui, o busão por pessoa Ficou 12 Caraca Se quiserem depois dicas A gente vai contando pra vocês A gente faz um vídeo exclusivo só com os valores Pra não ficar perdido no meio dos vlogs Se vocês quiserem, né? Comenta aí Então, vou chegar lá no hotel Eu mostro pra vocês Esse hotel a gente vai ficar Hoje Dia 16 Com o dia de dia 16 Amanhã E depois de amanhã, né? Aí depois a gente vai pro outro Fica mais A gente vai ficar dois dias e meio nesse E dois dias e meio no outro É que chega lá Eu mostro pra vocês Galera, esse aqui é o segundo hotel que a gente vai ficar Só uma curiosidade Tem algum lugar pra ficar até meio dia Amor, cinco da manhã Tá inteira, preparada Cara, minha costa tá Ó a lua A lua tá firme e forte lá em cima Chegamos, gente Chegamos, gente Olha que bonitinho Cara, que lugar Cara, depois eu vou fazer um comentário aqui Coisa louca Aguenta aí A mistura de Las Vegas com Grécia Só deixa eu arrumar um quarto Finalmente Gente do céu Eu tô muito cansada O café da manhã abre daqui uma hora Mas eu tô com tanto sono pra vocês entenderam Pra eu rejeitar a comida Agora a torneira não bebe, hein Que bonitinho Ai, ok, peraí Chegamos Bota aí Bota aí Vai ser pra essa porta pesada E aqui está o quarto Que eu vou hibernar agora Não quero nem saber Porque Bruna com sono e fome É uma pessoa insuportável Então como eu quero aproveitar o lugar Eu preciso dormir E aqui é o banheiro Que é o que eu vou fazer agora Tomar um banho Que eu tô toda colenta Nossa senhora Então já Dá pra ver o mar daqui, amor Então já vou encerrar esse vídeo por aqui Olha Bem lá, gente Belíssimo Ó, primeiras impressões da cidade A gente mal chegou A gente viu tudo à noite Agora que tá começando a clarear E eu já amei Cidade, ó Cara, mercado Tudo 24 horas Todas as coisas funcionam ao normal Então aguardem os próximos vlogs Que agora eu vou tomar um banho Dormir Quando eu acordar Vou iniciar um novo vlog pra vocês Então espero que você tenha gostado Não esquece de ligar em gostei Se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum